Eu vim aqui no shopping com a Carol, eu tô comendo aqui um pastel de nata com um cafezinho, caraca cheio. A Carol tá ali na loja, ó, comprando alguns produtos lá pro salão e eu tô aqui tomando um café e eles vão bater um papinho aqui. Fala família, como é que vocês estão? Tamo aqui no Alchã, a gente veio aqui no shopping rapidinho pra comprar algumas coisas. Caroline tá aqui, ó, já tava ali comprando umas coisinhas lá pra loja. Parei pra tomar um café e queria trocar uma ideia com vocês sobre esse post, um post que eu fiz lá no nosso Instagram, no arroba Casal dos Capés, que você não segue lá, então segue. Um post muito importante e que fala sobre o problema dos brasileiros que tão vindo pra cá sem planejamento e de qualquer jeito, que infelizmente não tão suportando e tão voltando pro Brasil. Só que o problema foi que o consulado de Lisboa, consulado brasileiro em Lisboa, fez uma publicação, que é essa aí que vocês vão ver agora. Bom, meu povo, vocês viram a publicação aí do consulado geral, consulado brasileiro aí de Lisboa. Eles praticamente fazendo um apelo, né, uma publicação aí no Instagram oficial deles, falando expressamente pros brasileiros recém-chegados, né. Pra galera que acompanha o nosso trabalho aqui no canal, sabe que a gente tá sempre... Carol tá aqui, ó, procurando ovo. Querendo ovo. Os ovos aumentaram o preço, viu? A gente come muito ovo. E aí eles praticamente fazendo um apelo, né, pros brasileiros recém-chegados, que tem muita gente que tá pedindo auxílio pra poder voltar ao Brasil. Ou seja, a pessoa vem pra cá despreparada, com pouco dinheiro, não consegue se adaptar, ou não consegue, sabe, se estabilizar. E não planeja, né, e acaba pedindo ajuda ao consulado pra voltar pro Brasil. E eles deixaram claro aqui que, na verdade, isso, na teoria, não é um trabalho do consulado. O consulado, basicamente, ele não se responsabiliza, infelizmente, por essas pessoas. Existem, sim, alguns projetos, existe um projeto em específico que ajuda essas pessoas, né, esses brasileiros, esses imigrantes aí que vêm e que não têm condições de voltar ao Brasil. Mas, infelizmente, o consulado, ele diz claramente ali que não se responsabiliza e que a volta ao Brasil é de responsabilidade das pessoas que decidem vir. Então, assim, a pessoa vem pra cá despreparada, com pouco dinheiro, acaba que chega num momento em que não sobra nada, não sobra dinheiro pra ela poder voltar pro Brasil. Ela acaba tendo que pedir ajuda aos familiares, acaba que, muitas vezes, não conseguem essa ajuda. Tem que recorrer ao consulado. O problema é que o consulado não tá preparado pra isso. O consulado não tem dinheiro suficiente pra pagar essas passagens de volta pra tantas pessoas. E até o motivo de um vídeo que eu tava pra fazer, vou aproveitar e vou falar agora, é algo novo pra gente. Já é quase três anos, mais de três anos de agência. E eu vou falar pra vocês, nos últimos seis meses, uma quantidade exagerada de pessoas que vieram conosco. É isso que mais machuca a gente, porque... E olha que a gente faz toda uma preparação... Tiveram o nosso acompanhamento, tiveram a nossa orientação e, mesmo assim, as pessoas vêm e não se adaptam. E muitas pessoas procuram a gente pedindo cotação pra voltar pro Brasil. E, às vezes, a adaptação não é nem assim, você fala assim, ah, mas a pessoa, então, é fresca. Não, gente. Tem gente voltando porque, literalmente, não conseguiu casa pra alugar. Exato. E esse é um problema real, que a gente já falou, tô no canal várias vezes. E muitas pessoas, muitas famílias, menosprezam isso e acham que, tipo, vamos ir lá, a gente faz, dá certo. Gente, é muito louco. Muitas não conseguem realmente casa a essa questão de alojamento. É muito difícil, tá muito difícil ultimamente. A gente sempre deixa isso claro. Mas também... Até pra gente que tem documento, né, amor? O psicológico, ultimamente, tá pesando bastante. Muitas vezes é o marido que não se adapta, a esposa que não se adapta. E a gente sempre fala, mudar pra Portugal é uma decisão do casal, da família. Tem que ser uma coisa acertada. Se um cair, acaba levando o outro. E aí, imagina quão frustrada vai ser essa família futuramente. Porque um é que foi o motivo de acabar voltando. Então, queria deixar esse alerta pra vocês. Aqui, a gente vai dar uma volta aqui no mercado. Vamos falar mais um pouco sobre isso. Mas queria já deixar logo no começo do vídeo aqui esse alerta. Então, se você tá chegando, deixa claro. Fica claro aqui que o casal Buscapé sempre abre os olhos das pessoas. Pra que não venham enganadas, né? Pra que não venham achando que é oba-oba, que com 400, 500 euros vai dar tudo certo. Nem sempre é assim. Nós temos histórias de sucesso aqui que aconteceu isso. Mas a maioria das vezes dá ruim, tá? Muito ruim. Tá ruim. Já estamos em clima de Natal aqui no shopping de Torres Vedras, ó. As guirlandas, a árvore já tá ali também. Tá bem giro. Acabou o ano já. O ano foi embora, né, Carol? Ligeiro. Tá 2022. Ligeiro. Vamos embora. Olha que área bonita aqui, ó. Os brinquedinhos, os carrinhos e tal. E tem árvore de Natal aqui já, ó. Então é Natal. A outra já veio aqui gastar meu dinheiro, ó. Olha a cara de crime dela. A moção fez o preço. Olha que casaco lindo. Se liga, que bonito. 35 euros. E nem promoção, tá? Poxa, chato. É o preço dele. Que é o giro, meu. Aqui tem isso. 39. Quanto? Vou vestir esse, 39 euros. Tá barato também. Vou vestir esse pra ver se ele tá bom. Assunta. Vai, vai. Pô, pessoal, sentei aqui. A Carol, na hora, tá bocejando, né? Você tem que ir pra tomar um outro cafezinho e a gente aproveitar aqui pra parar pra finalizar o vídeo. Mas a gente queria deixar bem esse alerta pra vocês, assim, tá? Porque a gente que trabalha com imigrante todo santo dia, sabe? Todo dia várias pessoas vão procurar a gente pra poder escutarem pra Portugal ter interesse. E a gente tenta, muitas vezes, utilizar da nossa experiência de quase seis anos aqui em Portugal. De estarmos aqui estabilizados, trabalhando, já com tudo certo. Então, assim, a gente tenta passar um pouco da nossa experiência pra eles, mas infelizmente tem gente que não sabe. Nem tudo vai entrar, né? É triste, assim, porque a gente me deu algo bem parecido, né? Essa cena de voltar e ter esse contato com pessoas quase que desesperadas, né? Em voltar pro Brasil na pandemia. E a causa era nobre, né? Digamos assim, porque realmente tiveram pessoas que precisavam voltar pra casa. Só que a gente fica triste, assim, e meio assim, sabe? Em dar esse... Em fazer um vídeo desse pra vocês. Porque é algo que a gente sempre tem tecla aqui, sabe? A gente tem vídeo de compras mostrando realidade. Deixa eu ver esse vídeo da Sansa, né? Que fechou fronteira. Então, tem muita coisa acontecendo. E a gente tenta deixá-los pra quem segue, né? O Casal dos Capé. A letra de tudo que acontece. Mas a gente, graças a Deus, não é dona da decisão de ninguém, né? E que bom por isso. Mas é uma letra. E se você aí que tá assistindo, vê em nós alguma coisa assim, tipo, Uai, eu confio no Casal dos Capé pra me dar alguma dica. A dica hoje é planeje muito mais do que você planejaria, enfim, normais. É quase o que a gente disse na época da pandemia, né? Porque tá bem difícil, gente. Eu vou dizer uma coisa pra vocês que tá sendo real. A gente tava procurando casa pra uma amiga. E ela já é residente. Ela já tem documento. Tem esposo também. Todo mundo com IRS. IRS, um documento, tudo bonitinho. E não conseguiu. Eles tiveram que morar no Airbnb por quase dois meses. Então, assim, se pra quem já tá aqui, que já tem um histórico no país, que consegue comprovar renda, comprovar tudo. É difícil. Imagina pra quem tá chegando. Então não menosprezem isso. Eu sei que é difícil ouvir isso. Talvez você tá aí planejando, tá aí se organizando, tá aí falando, poxa, eu tenho só esse dinheiro, mas eu vou, porque eu vou fazer nas décadas. A gente até tem um vídeo, né? Dos kamikazes, dos tipos de imigrantes. Não é a época, gente. Não é a época pra fazer a loucura aí, infelizmente. Porque realmente tem gente passando fome. Tá muito difícil. Então, assim, é... E, assim, principalmente em épocas normais já não é indicado que venha kamikaze, que venha de qualquer jeito. Ainda mais em um final de ano, a gente tá indo pro inverno. Tem tudo pra ser um dos invernos mais rigorosos dos últimos anos. Então, assim, não é momento. A gente tá tendo aí um conflito aqui na Europa, tá tendo essa confusão da Ucrânia e da... Pra quem estuda economia, Brasil tá saindo à frente. A gente não acha que não, mas Brasil saiu na frente, né? Na economia. A gente não sabe como é que vai ficar de agora pra frente, que vai mudar o governo. Não que seja bom ou ruim, mas é uma outra mentalidade de governo. Então, pode ser que o Brasil talvez melhore ou talvez piore. Então, a gente não tem como dizer. Mas em relação à Europa, assim, as coisas estão complicadas, os preços estão aumentando. A gente já soltou o vídeo aqui, o nosso último vídeo de compras. E assim, uma compra que há quatro meses, cinco meses atrás, a gente tinha 60 euros de desconto, agora a gente só tem 20. A gente tá perdendo 40 euros em cinco meses, sabe? Pra você que tá chegando... Ah, Tiago, vai fazendo... Não vai notar, porque você não tem um histórico. A gente que tá aqui há cinco anos, quase seis anos, a gente sente que as coisas estão aumentando. Pra gente, dá diferença no bolso. Pra vocês, vai ser uma diferença sim, mas não vai ser aquele absurdo. Mas isso não quer dizer que vocês têm que negligenciar essa questão. Então, os preços estão mais altos, o custo de vida aumentou um pouquinho. Em relação ao psicológico, o frio piora um pouquinho. Então, trabalha psicológico. Tem muita... A grande parte das pessoas vão achar que esse vídeo aqui é mais do mesmo. Ah, estão fazendo uma alerta qualquer. Mas, tempos em tempos, a gente tem que voltar a fazer esse tipo de conteúdo pra tentar acordar vocês. Porque vocês se enchem de muitas boas notícias, boa notícia, boa notícia. Daqui a pouco, vocês estão com a cabeça tão positiva que não conseguem ver aqueles pequenos problemas que podem dar no meio do caminho. E quando eu chego aqui em Portugal, com essa positividade toda... Ó, sou a favor da positividade. Eu, Tiago, Carol também. Não, a gente entrega isso aqui no canal. Mas assim, sempre tenha em mente que algo pode dar ruim. Algo pode dar errado. E vocês têm que estar preparados pra dar a volta nisso. Sim, e é tipo, é interessante falar sobre isso aqui no canal. Porque a gente sempre prega o discurso de que a gente não pinta um Portugal cor-de-rosa, né? E assim, é difícil é, mas a gente tá aqui. A gente tá aqui lutando pelo nosso ponto de cada dia. A gente sabe o quanto tem situado nos últimos meses. E por isso que a gente vem trazer esse alerta pra vocês. Porque, tipo, pra gente que é gente de viagem, quanto mais pessoas viajarem pra gente, melhor. Só que o nosso intuito não é esse. A gente fica muito triste quando a gente recebe a pessoa que voou com a gente pra entrar, pedindo voo pra volta. E, cara, é a pior venda que a gente faz. Vocês não têm ideia. É a pior venda que a gente faz. Eu juro pra vocês, é uma dor, assim, daquela dorzinha de... A gente tenta entender a situação. Tipo assim, você falhou. Você falhou como profissional de viagens. Você falhou como youtuber. É muito difícil. Você falhou como criador de conteúdo. Porque a pessoa veio e não se adaptou. Não é culpa nossa. Não tem nada pra gente. Não é culpa nossa. Porque a gente deu as instruções, a gente falou a realidade. A gente tem esse conteúdo. O que eu escudia, né? A gente fez o que a gente podia. Só que a pessoa mesmo, parece que ali, a expectativa e a realidade tinham uma distância muito grande. Então, assim, Thiago, Carol, é momento de vir pra Portugal em 2022 ainda? Claro que sim, mas... É sempre... Desde que planejamos. É sempre momento. Sempre é momento. Dificilmente vocês vão ver a gente criando conteúdo. Ah, não, venha pra Portugal. Não é a hora de vir. Sempre é a hora. Porque ninguém sabe de como tá o teu planejamento. Exato. Tu tem grana isso. Tá tudo organizado. Tá tudo certinho isso. Você já tem mais ou menos algumas coisas encaminhadas. E claro que é o tempo. Não é tempo de vir na loucura, como a gente via. Como, inclusive, tem relatos aqui no canal. Pessoas que a gente trouxe. Não pra motivar vocês a fazer igual. E sim pra dizer o seguinte. Tipo, putz, ele veio na loucura. Deu certo. Mas olha como foi difícil. Pois, pois, pois. Né? Acaba tendo que... Quem vem com pouco preparo, com pouco planejamento, acaba tendo que sacrificar um pouco mais do que quem vem planejado. Isso não quer dizer também que planejamento... O planejamento aqui que a gente tá falando não é igual a dinheiro. Você pode vir com 50 mil euros pra cá. Se você não tiver... Como já aconteceu. Exato. Se você não tiver bem planejado uma coisa concreta de Portugal na sua cabeça, você não vai sobreviver. Você não vai resistir. Você vai acabar voltando. A gente viu recente, não tem dois... Não, tem mais de dois meses. Uma família que veio com muito dinheiro. Eles vieram a basta, sim. Com trabalho, com casa. Tinha tudo. Mesmo assim. Uma família tinha tudo. Tinha casa, trabalho, tinha, sabe, as melhores coisas. A questão toda que... Não gostaram do lugar, de onde era casa. O contexto... O contexto Lisboa, o contexto Portugal não era... Era interessante pra eles porque eles simplesmente pesaram na balança. Poxa, a vida que a gente tinha no Brasil era melhor do que essa vida que a gente tá aqui. E tudo bem, né? E tudo bem. E a gente sempre diz que a qualidade de vida que Portugal te oferece, você não vai receber ela quando você desceu do avião. Pô, descer do avião Lisboa, qualidade... Não, não é assim. Meu Deus, que parede maravilhoso. Vai demorar até você se adaptar, até você conseguir se estabilizar. Isso demora um tempo. A gente tem vídeo aqui no canal que a gente falou que pra gente reconhecer que a gente tava tipo, na Europa, foi difícil. Poxa, demorou um tempo. Com a gente falando brasileiro. Igual esse vídeo que eu coloquei, que eu vou colocar no cardzinho aqui, que conta um pouco da nossa história. Eu gravei esse vídeo tem pouco tempo. A Carol matou coelho. Eu trabalhei dois anos numa cozinha de restaurante. Nós tivemos que... E foi seis anos atrás. Exato. Nós tivemos que comer o pão que aquele amassou, entendeu? Então assim, não vem achando que porque a gente tá tranquilo hoje... São quase seis anos, gente. Em seis anos, muita coisa muda. A gente evolui. A gente cresce como pessoa, sabe? A gente começa a dançar conforme a música. A gente consegue atingir o ritmo certo. Então assim, você não vai ter essa qualidade de vida quando você chegar aqui. Mas você precisa de preparo pra aguentar. Muita gente não está aguentando ficar em Portugal seis meses. Tem muita gente voltando com... Gente, quantidade de gente voltando com menos de um mês. Eu falo, gente, vocês não tem nem 15 dias aqui, já tão querendo voltar. Olha, Thiago, não deu certo. Eu não tenho como julgar. Eu só fico triste. Eu fico triste porque me parece que eu falhei como profissional. Seja de viagens, seja criador de conteúdo, seja como influenciador. Se a gente influencia de alguma forma. Quando essas coisas acontecem, machuca a gente. Por mais vocês acham que é dinheiro. Não, vocês estão atrás de like e tal. Podem pensar o que vocês quiserem. Mas pra gente, como seres humanos, a gente se sente um pouco derrotado quando pessoas desistem e vieram através dos nossos conselhos, dos nossos conteúdos. Então a gente fica triste com isso. Então esse alerta aí do Consulado Geral de Lisboa, do Brasil e Lisboa, é importante pra vocês saberem que até pra voltar é preciso o planejamento. Se pra vir é preciso, pra voltar também. Essas pessoas que estão procurando o consulado pra poder voltarem pro Brasil, elas vão ter que conseguir ajuda de uma outra forma. Infelizmente. Aí vocês falam, pô, Thiago, cara, tem algumas associações que ajudam, tem outros criadores de conteúdo que criam também vaquinhas, etc. Só que tipo, a pessoa tem que ter noção que se não deu certo, a culpa não é de Portugal, a culpa não é do patrão. Talvez até muitas vezes é uma parcela de culpa dos patrões que dão golpes e não pagam e estão naquela dificuldade de trabalho. Não é por falta de carro, é por falta de planejamento. Literalmente falta de planejamento. Então, esse vídeo é um vídeo de alerta. Como eu falei, a gente cria muito conteúdo bom sobre Portugal, positivo, pra cima. Mas tempos em tempos a gente tem que vir aqui e puxar a orelha de vocês. Vocês que ainda estão no Brasil se planejando, tomem cuidado, porque tem gente voltando pro Brasil com 15 dias de Portugal. Não seja essa pessoa. Não caia nesse erro. Não cometa esse equívoco, tá? Tem muitos conteúdos. Não se prenda somente ao nosso canal. Tem vários outros canais aí muito legais que mostram o contexto de vida em outras regiões de Portugal. Gente, assistam tudo. Assistam tudo, tá? Assistam tudo que vocês puderem. Se informem bem e venham da melhor forma possível. Então é isso. Espero muito ter ajudado vocês aí do outro lado com esse nosso vídeo aí de alerta. Conto muito com o seu like. Se é novo por aqui, se inscreve. Vem fazer parte aí da nossa família dos catéis, tá? Um super beijo do ketchup e mostarda aqui e até o próximo vídeo. Ah, é? Tô uma pera, pera. Agora que eu percebi. Eu tô de mostarda e ela tá de ketchup. Maionese. Por favor, maionese. Ele gosta de maionese, mas enfim. Ketchup e mostarda. Mas, obrigado. Desculpa pelo peso do vídeo. Ficou pesado. Mas, infelizmente, a gente tem que te alertar, porque muitas pessoas estão voltando por falta de preparo e é complicado. Tanto é que hoje eu nem vou fazer propaganda da Busca Vos, porque vocês já sabem. Eu já fiz. Não quero fazer merchan aqui nesse vídeo. Esse vídeo é um vídeo de alerta, não é um vídeo de propaganda, tá bem? Então, um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo do Casal Busca Pé. Falou, galera. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho